E aí galera, vamos a mais um vídeo do nosso canal. Então gente, chegou esse Versa na oficina, a tampa dele foi recuperada, substituição do para-choque traseiro e alinhamento do pneu traseiro. Então eu vou mostrar pra vocês a pintura, a preparação dessa tampa. E vou mostrar pra vocês algumas dicas aí, que essa tampa é um pouco complexa, a questão aí da quina, ela tem uma quina que é quase imperceptível na parte inferior dela. E vou mostrar pra vocês a preparação do início ao fim, e como que ficou esse serviço aí. Eu estou agora passando aí, gente, o disco strip, onde foi feita a funilaria, que foi feita de forma tipo martelinho de ouro nessa região. E vou fazer a aplicação aí da massa, a massa fina aí, pra deixar 100% sem ondulações. Eu estou utilizando aí, pra fazer esse lixamento, o disco Rockit 150. Utilizando também a rota orbital da Yangui pra fazer esse procedimento. Não estou utilizando aí o disco interface, aquela espuminha, só estou utilizando o disco rígido. Depois de desbassar essas beiradinhas aí da tinta, e tirar todo esse ressalto, eu vou passar uma solução desengraxante e iniciar o processo de aplicação de massa poliéster. É importante fazer esse lixamento, esse desbaste, dessas marcas da lixadeira, porque senão acaba ocasionando aí mapeamentos. Então agora eu vou deixar a parte de baixo da tampa aí, essa quininha, e vou iniciar a aplicação aí da massa poliéster, sendo que eu já tinha passado aí o... as soluções desengraxantes pra tirar qualquer resíduo. Então a massa aí já começou a querer dar aquela secada, ela roupeou, né, quando a gente chama, ela fica levantada, mas ali a gente vai aplicar outra camada fina, e vai cobrir esses poros que acabaram sendo criados ali nessa massa. É, a massa poliéster aí, o ideal é fazer essa aplicação em várias etapas, né, você aplica uma camada fina, depois vem mais uma camada fina, até fazer o enchimento suficiente. No caso dessa tampa eu não utilizei régua, é uma tampa bem cheia de ondulações, é bem cheia de curvas, né, não é uma superfície plana, então a aplicação tem que ser somente com espátula de plástico mesmo, pra poder fazer o enchimento aí. É uma massa fina, mas é uma massa, assim, que é uma massa, não é uma massa pequena, né, tem que ser uma massa meia grande, porque ela vai ser aplicada em toda a região onde foi feita a funilaria. Então, feita a aplicação dessa massa, eu vou lixar essa massa com a lixa 150, até foi a lixa 150 que eu utilizei, pra fazer o desbaixo aí, das beiradinhas, eu tô utilizando ela aí no toco de EVA. O lixamento aí não pode ser um lixamento com muita força, porque senão acaba gerando ondulações, a lata é fina, né, a lata é um pouco flexível, se você aperta demais a ferramenta, acaba, em vez de nivelar, acaba desnivelando. Essa tampa aí tem uma quina bem complexa, a gente vai fazer ela aí, vou mostrar pra vocês aí, como que a gente consegue pegar a definição dessa quina. ela teve ali, a funilaria foi feita em cima de duas quinas ali, que são meio, assim, bem complexas de ser descoberta, a posição dá certinho, porque elas são discretas, bem discretas mesmo, mas é um detalhe que tem que ser feito, pra dar um acabamento mais próximo do original possível. Eu pintei nesse carro a tampa traseira e o para-choque, e fizemos um retoque no lateral do lado direito. Então, eu gastei nesse carro aí quase uma lata de tinta, essa tinta é bem ruim de cobertura, porque teve que ser várias camadas de tinta pra cobrir. Então, a primeira parte que eu vou lixar é essa face aí da tampa, depois eu vou pegar a referência da quina do outro lado, então, eu vou vir com a caneta ali, e vou fazer vários pontos em cima das quinas, porque a quina é bem difícil de ver, ela é bem discreta, e o carro branco aí que mostra um pouco mesmo. Então, essa quina tem que ficar no mesmo formato dos dois lados, então, às vezes, fica um pouquinho fora, depois de ter feito a funilaria, então, a gente acerta essa quina através desse procedimento. Vou passar duas fitas crepes aí, duas fitas crepes, e... pra conseguir pegar a referência aí, pra que a caneta pegue naquele degrau da fita crepe, e a gente consiga pegar o desenho da quina. Então, eu vou marcar todas as quinas aí, esse é um papel de isolamento, e vou passar essa, fazer a marcação, pra poder espelhar do outro lado. Tem um vídeo do canal aí, que foi feito uma lateral de uma Hilux, e a gente teve que utilizar essa técnica também, uma lateral branca, teve que fazer essa mesma técnica aí, pra gente pegar a referência das quinas, que são as quinas discretas, né, aquelas quinas bem discretas. Então, eu tirei ali, agora eu vou cortar com o estilete, o excesso de papel aí, e vou fazer a quina da parte do suporte de placa ali, que é a parte interna da placa, e depois eu vou fazer a parte da quina, que fica na parte externa da outra. Então, eu tirei o excesso aí, e já vou colocar lá na tampa, e vou fazer aí a marcação, da quina, da parte interna aí, onde fica a placa. Então, eu vou ficar com a mesma curva dos dois lados. Agora, eu vou passar a caneta. Então, essa aí é a posição que a quina tem que ficar. Então, eu vou lixar a parte interna agora da placa. Então, eu não isolar de novo. E depois, eu vou fazer o lixamento da parte externa, onde tem a outra quina. Então, assim, é um procedimento ali, que demora um pouco, mas o acabamento fica bem melhor, fica bem mais próximo ao original. Então, eu estou tirando tudo o excesso de maço, com a lixa de 150. Depois, eu vou passar aí a Rokit 320, para tirar todas as marcas de lixo. Então, agora eu vou isolar a parte interna, protegendo a parte interna, e já vou colocar agora a marcação da outra quina. Essa quina, ela acompanha um pouquinho o para-choque. Quando o para-choque está no lugar, dá para ter uma noção, assim, que ela acompanha um pouco o para-choque. Então, essa é a segunda parte. Vou tirar a marcação aí. Então, se não fazer nesse mesmo processo, acaba sendo muito difícil fazer, tá, gente? É difícil achar a posição dela certa. Porque, igual eu expliquei, a tampa é muito cheia de... A tampa não é uma tampa plana. Não tem como você pegar uma trena ali, e pegar a altura da quina certinha. Só dessa forma que você consegue ter uma referência. Feito isso, agora eu vou passar 320, isolar, fazer a aplicação do Watch Prime, e depois eu vou aplicar o Prime PU sobre essa região toda aí. Então, aí, agora eu estou tirando todas as marcas da lista 150 com... Então, agora eu vou passar 320 na parte de baixo. Da mesma forma, ali, tem que passar a fita crepe para proteger, para a quina não perder a referência. Porque se passar o kit ali 320, sem fazer essa... Essa proteção da quina acaba perdendo de novo a referência. Então, agora já foi feito o isolamento. Aplicação aí do Watch Prime. E depois, depois de duas camadas de Watch Prime, eu vou fazer a aplicação do Prime. Então, aí, esse tipo de trabalho, a gente não tira a tampa do local, para não marcar os parafusos. E, no caso, tem que isolar o carro todo, porque acaba indo over spray, se não fizer o isolamento do restante do carro, né? Porque é onde você bate o material em cima da tampa, ele bate no vidro traseiro e espalha para o teto, para as laterais, vira uma sujeira só. Então, tem que isolar o carro todo com o plástico, porque senão acaba contaminando. Então, agora a segunda camada de Watch Prime. E depois eu vou fazer a aplicação do Prime PU. Então, na tampa aí, eu vou passar outra dica para vocês. Nessa tampa, na parte superior dela aí, o Prime tem que vir até o final. Igual vocês vão ver, que eu vou aplicar o Prime até o final, na parte superior da tampa, porque se eu aplicar só até ali, pode dar um mapeamento também. Então, eu vou aplicar aí na face da tampa, e depois eu vou aplicar na parte superior dela, vocês vão notar que, na segunda camada, eu vou chegar ao Prime até o finalzinho da tampa. Se não fizer dessa forma, pode dar um mapeamento ali, entre aquela quina e a massa. Então, vocês podem notar que o Prime está indo até o final lá. Nesse tipo de procedimento de preparação, é fundamental fazer isso aí. E o isolamento tem que ser muito longe. E o Prime também, ele tem que terminar no degradê longe também. Então, aí depois que esperei uns 10 minutos, eu apliquei a segunda camada de Prime. Vocês viram que eu apliquei naquela região ali toda. Eu apliquei só sobre a massa. Então, segunda camada, esperei ele secar 4 horas e fiz o lixamento desse Prime aí. Aí o para-choque, que já está fora do lugar, eu isolei ali onde fica a parte que não é pintada. E passei uma lixa 600, uma seladora e Prime. Então, o para-choque ficou desse jeito aí. Eu comecei a aplicar a tinta, eu lembrei que não tinha gravado ele só no Prime, mas aí ele já está começando a aplicar a tinta nele já. Então, eu lixei esse Prime aí com a lixa 320, a seco, depois lixei 400, 600. Vou jogar a tinta na tampa toda. Não vou fazer a entrada nenhuma. Porque a tinta ficou muito boa, ajuste de tonalidade, só que ela é bem ruim de cobertura, tá? Então, eu apliquei, acho que foi 4 camadas. Ainda houve um probleminha aí, que esse plástico de isolamento, eu reciclei ele, e ele vem com energia estática nesse, que ele adere no carro quando ele é novo. Mas depois que ele se usa mais de uma vez, ele perde essa característica. Então, ele fica mais fácil, ele fica mais solto no carro. E na parte superior da tampa, eu esqueci de passar uma fita crepe, para evitar que ele encostasse na tampa. Ele acabou encostando na tampa. Eu tive que fazer um lixamento ali, para corrigir esse defeito. Olha lá, tinha acabado de encostar ali naquela hora. Vou mostrar para vocês de perto. Então, eu vou passar a fita crepe para... Então, eu tive que esquentar essa região, onde que esbarrou, dar um calor ali, durante ali uns 5 a 10 minutos, para essa tinta poliéster secar totalmente, para que pudesse lixar. Se você lixar essa tinta poliéster mole, ela embola na lixa ali, aí vai lá na lata, costuma estragar e ir lá na lata. Então, eu tenho que aguardar essa tinta secar, para depois fazer esse lixamento. Então, eu estou corrigindo alguns locais ali, onde eu poderia pegar. Então, eu fiz essa marca aí, que foi no Prime. Então, eu vou lixar isso aí com a lixa 600. E tirar esse ressalto aí, para depois voltar a fazer a aplicação da tinta. Então, ali eu estou lixando com a mão, de uma forma bem leve, e nivelando, para depois fazer. Senão, acaba criando ondulações ali, defeitos também. Então, eu vou lixar até, tirar um pouco aquela tinta e nivelar. Então, feito isso aí, eu vou voltar a aplicação. Eu ainda, eu esqueci de gravar, mas foi mais, se eu não me engano, mais uma, duas demãos depois daquela ali. Então, a aplicação aí do verniz, verniz PU da Anjo, altos sólidos, da linha HS Carbon. Então, vão ser duas camadas de verniz encharcado, e puxando o brilho. E ficou dessa forma aí. A tampa, como ficou, vou mostrar para eu filmar de lado aí. É difícil de ver, porque, por ser branco, mas ficou bem niveladinho. Aí, a parte da quina. E é isso aí, galera. O vídeo chega no final. Quero agradecer a todos que assistiram até aqui, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.